Fala aí, pessoal! Beleza? Getsa aqui novamente trazendo mais um vídeo pra vocês. Família Nova Roleta aí, ORV, Trilha Noturna, faça um passeio noturno lendário. Vamos aqui pegar ela agora. Vem lá, né, family? Quem quiser ver o Trilha, vem pela sua conta, que eu vou sair daqui pra não dar ruim e tá lá na descrição. Que lindário é do ORV, Trilha Noturna, aqui ele, ó. É a caranga violenta, né, família? Caranga aí pra gente. Temos também, ó, lançador lendário, novidade, o personagem Ruim, Choque e Pavor, que parece o Robin, tá todo mundo falando que parece o Robin. Então vou rodar aqui, família. Essa conta aqui é... Acho que é mais barato, porque você tá começando em 10. Família, eu vou até pegar o carro, tá? Só pegar o carro, eu paro antes. Então, bora, olho no lance. Vamos ver o que que vem. Já vi uma carambide de primeira, bora aqui, bora, bora pra segunda aqui. Bom, pegamos uma mochilona, vamos pro terceiro. Pegamos o tanque. Pegar o tanque. Curtir. Curtir esse skin do tanque. Bora, agora 120. Pegamos um reformador, ó. Agora 200. Ó que legal, vamos equipar isso aqui também. Agora 320. Pegar um personagem, ó. Ruim, Choque e Pavor. Agora 520, minha fé, olho. Pumf. Opa, veio um. Esse aqui que é lendário, hein, família. Vou equipar depois. Agora 800. Veio, ó, viu, o helicóptero. Agora é um desconto aí. Legal, é um desconto de 200 CP. Isso sim, é um desconto. Vamos lá. Pegamos aí. Lançando machadinha. E agora a saideira. O carrinho. Tá aí o nosso IRV, ORV, lendário. Opa, mostrando a sala do BR. Já vou me equipar ele, família. Vamos me equipar ele. Vamos procurar no BR esse carro, hein. Quero ver ele aqui. Família, bacana, né. Vamos equipar esse personagem. Agradecer o putinho aí que me prestou a conta. Tamo junto, lindão. Já vou me equipar ele aqui agora. Olha que padrão. Legal. Já vou me equipar ele aqui agora. Reviar ele. Será que eu tenho que equipar o carro? Cadê? Ah, já tá equipado. Olha que diferença, família. Muito lindo, né. Vamos ver ninguém. Eu quero ver ninguém. Tudo equipado aqui agora. Ah, falta esse aqui, ó. Calma aí. Faltou aéreo, minha fêmea, aí, ó. Aéreo lendário. Então, bora que bora. Vamos procurar aqui. Vou jogar um solão, família. Vou com play. Vou com play, vai. Bora. Vamos procurar o RV aqui pra mostrar pra vocês. Essa é a roletinha aqui, família. Então, já deixa aquele likeão aí. Ajuda nós, minha fêmea. Ajuda nós aí. Aí, o personagem. Opa, calma aí. Você é o líder de jump. Eita, aqui, minha HUD. Vou mostrar esse personagem. Cadê? Cadê? Esse é o Ryan... Ryan Batman. O que vocês acharam? Deixa nos comentários. Esse é o mais novo personagem pra nós ver. O que vocês acharam? Calma aí, minha fêmea. Tem mais. O Ryan? Ai, já podia. Eu podia procurar um carro aqui agora, né? Nubei. E é anubado, né? Mais danado, eu procuro na partida. Vou localizar aqui o porto. Bem-vindo para a luaia. O combate é sobre o histórico. Não tem tempo para a missão. Fique em frente. Bora. Vamos lá! O que é isso? Olha só. Parece que ficou ropa. Mas a gente acha que não tem. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não, não, não. Deixa eu não. Deixa esse carro aí, meu filho. Não é nada de carro. Sempre acha do seu mesmo cachorro. Vamos olhar ali. Cadê o carro, minha filha? Vamos procurar. Vídeo de caminhão, olha aí e a gente calcou. Caraca, eu vou te killar mesmo. Não, 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 não. Vamos lá. Vamos lá. Eu acho que está demorando para a indelizade a pônei a pônei a pônei a pônei. Eu preciso para não dar aquela morte. Espero que a zona de seguro está colapsando. Eu estou acostumado a dirigir pelo outro. Eu já fiz besteira com o carro, minha família. Eu já fiz besteira com o carro, minha família. Pega o traque, não há nada. Bora. A volta de novo reviver, o avião vai chegar em 1. Bora, vamos andar. Mandou um pouco, e tal, e o carro lendário, família. Esse é o famoso carro lendário aí. Pra quem queria saber. Caramba aí, ô. Olha os prints dela aí, ó. E é isso a caranga. Tô fazendo igual, e vamos ver se ela funda igual. Tá aí no fundo do mar aí, ó. Nossa caranga violenta. Pra dar a famosa bugada, como sempre. E é isso. Tá aí o vídeo, família. Quem gostou do vídeo, deixa aquele likeão. Tamo junto. Valeu, é nice. Fui. Tchau.